Música Nesse vídeo eu expresso apenas a minha opinião a respeito dos fatos Que é baseado na minha experiência de mais de 20 anos correndo em trilhas, pedalando nos matos Andando por montanhas e fazendo música Se você não concorda com o que eu digo, se você faz as coisas de forma diferente E está satisfeito com o seu resultado, excelente Não mude nada na sua forma de ver as coisas Afinal, viver de maneira simples é uma forma de arte E a arte cada um faz da forma que acha que deve fazer Tá gravando aqui E só tá gravando aqui porque não tem outro lugar pra gravar E aí galera, bem-vindos ao canal Meu nome é George Wolbson Trail running, montanhismo, enfim, atividades na natureza e o consumo A delicada relação entre esses aspectos Cara, eu já corro em montanha desde 2007 Competindo né, parei em 2013 E um dos motivos que me levaram a largar A deixar um pouco o cenário foi justamente esse excesso de consumo Até que ponto você precisa de produtos pra você estar na natureza, cara Não seria contraditório isso? Não será que pra você estar na natureza de verdade Você se interagir muito mais, você não precisaria de menos? O famoso menos é mais? Eu tenho a mais absoluta certeza que sim Nessa minha passagem por todos esses esportes de aventura Seja o mountain bike, o montanhismo, a corrida em trilha Eu já tive oportunidade de provar esse extremo De estar super equipado Com a melhor mochila Com o melhor calçado Com os melhores suplementos alimentares E descobri por mim mesmo Não porque alguém falou Mas por mim mesmo que isso aqui não leva a nada Isso simplesmente não muda a tua experiência Não torna isso melhor Esse contato mais profundo, mais intenso Eu acredito sinceramente que é o contrário Que quanto mais você se liberta dessas muletas Eu as chamo de muletas psicológicas Em busca de aprovação da sociedade Em busca de aprovação dos seus amigos Dos seus colegas de atividade Eu imagino que quanto mais você se liberta disso Melhor é Melhor você sente Mais você se conecta com isso aqui Com o natural Com o belo Com o simples É óbvio Que é importante Você estar preparado Você ter o vestuário correto O acessório correto Manter-se hidratado, por exemplo Com uma mochila Com uma garrafa Como você preferir Mas será que existe mesmo essa necessidade De ser o melhor O mais leve O mais bonito A marca mais desejada Não estamos deturpando aquilo Que a essência Do contato com a natureza significa Porque eu Eu falo por mim Eu venho à montanha Eu vou à praia Eu saio para correr Eu saio para pedalar Para me conectar com o planeta Que está mais próximo Da nossa originalidade Por mais que uma bicicleta Seja uma criação recente Na bike Nós conseguimos nos conectar Nós conseguimos respirar Nós conseguimos transpirar Estarmos mais próximos Estarmos mais próximos Daquela sensação De originalidade Da espécie humana Então Esse é o questionamento Que eu trago Seria mesmo necessário Tantos equipamentos Tanta coisa Tanto penduricalho Tanto acessório Tanta meia de compressão Tanta bermuda de compressão Tanto suplemento alimentar Caras Comida de verdade Você acha No supermercado Além de achar Muitas outras coisas Que não prestam Também você sabe Mas Comida de verdade É o que basta Acredita em mim E não apenas Eu que digo São diversos estudos Uma busca cada vez maior Pelo simples Não caia nessas conversas Passou alguém aí Que estava ouvindo Enfim Esse é o questionamento Que eu trago Será que precisamos De tudo isso mesmo Para fazer Uma das atividades Mais simples Que um ser humano Pode fazer Que é andar numa trilha Que é correr numa trilha Precisa mesmo De tudo isso Um abraço